Oi, senhor presidente. O senhor é da Fabrisa, o senhor é da casa, o senhor é de�ie de aqui, o Maka Lua, a gente aqui na Universidade de Assanio, a família Carquina, a hangar, a todos aqui, meu amigo Jardim, o senhor é de Aulzea. Senhor presidente, faz o nome letra, quero aqui relembrar uma semana passada, sobre o Me desculpe que o secretário de obras que o responsável colocou o cano dentro da caixa, fez uma hora doida, isso tem que tomar lá com mal cheiro, que parece que ele não olha de pé. Ele não olha de pé, está ali e tem o que ligar. Eu quero parabenizar o governo do estado, o que a colega já falou aqui em suatão da asfalta, parabéns, muito bom. Eu quero perguntar aqui no nosso colega da oposição, sou grão-x, né, já fiz quase dois anos para fazer uma sala, e se aqui já está pronta essa sala, mas está pronta aí o grão-x não funciona, então essa minha oposição pediu uma ajuda para dar um grão-x, equipa muito acosa, porque aqui tem, mas não funciona, então se funciona não tem, então peço aqui aos novos colegas da oposição, o quarto prefeito, o quarto passado, que inaugura essa obra, ou então fazer o que? Entrar só por fachada, não se trata aí, mas não funciona, para mais uma boa noite.